De repente você me apareceu Eu fui sentindo por você grande paixão Chegou chegando neste peito apaixonado E fez morada dentro do meu coração Chegou chegando neste peito apaixonado E fez morada dentro do meu coração Agora vivo cheio de felicidade Tenho vontade de te mandar uma flor E um verso lindo pra você minha querida Que é a razão da minha vida que conquistou meu amor Agora vivo cheio de felicidade Tenho vontade de te mandar uma flor E um verso lindo pra você minha querida Que é a razão da minha vida que conquistou meu amor De repente você me apareceu Eu fui sentindo por você grande paixão Chegou chegando neste peito apaixonado E fez morada dentro do meu coração Chegou chegando neste peito apaixonado E fez morada dentro do meu coração Agora vivo cheio de felicidade Tenho vontade de te mandar um verso lindo pra você minha querida Que é a razão da minha querida Que é a razão da minha vida que conquistou meu amor O que é a razão da minha vida que conquistou meu amor É verdade também que conquistou meu amor Que é a razão da minha vida que conquistou meu amor O teu amor me faz tanta falta Então pergunto por que que você não vem Tô esperando já faz tanto tempo Sou apaixonado por você, meu bem A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha precisa de uma flor O teu amor me faz tanta falta Então pergunto por que que você não vem Tô esperando já faz tanto tempo Sou apaixonado por você, meu bem A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém A gente ama uma vez na vida E eu te amo como nunca amei ninguém Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha precisa de uma flor Eu preciso de você, meu grande amor Igual abelha precisa de uma flor E eu te amo como nunca amei ninguém É minha alma Ai como eu quero encontrar um grande amor Que me dê valor e que me ame de verdade Eu já sofri, eu já paguei um alto preço E eu mereço encontrar a felicidade Eu já sofri, eu já paguei um alto preço E eu mereço encontrar a felicidade Esse amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o seu calor Adormecer na doçura dos seus beijos E amanhecer lhe chamando de meu amor Esse amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o seu calor Adormecer na doçura dos seus beijos E amanhecer lhe chamando de meu amor Um grande amor na vida eu preciso encontrar Me entregar de corpo, alma e coração Quero sentir a magia de amar E me queimar no fogo louco da paixão Quero sentir a magia de amar E me queimar no fogo louco da paixão Esse amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o seu calor Adormecer na doçura dos seus beijos E amanhecer lhe chamando de meu amor Esse amor que eu pretendo encontrar Me apaixonar e sentir o seu calor Adormecer na doçura dos seus beijos E amanhecer lhe chamando de meu amor E amanhecer lhe chamando de meu amor Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio, eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio, eu vou contar pra vocês A pessoa mais querida que eu amo de montão Tá brigada comigo, não sei por que razão Lá em casa o pau quebrou, já deu separação Eu vou beber mais uma pra calmar a paixão Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio, eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio, eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio, eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio, eu vou contar pra vocês A minha casa é um jardim A minha casa é um jardim, mas está faltando a flor A minha cama é fria, sem o seu calor Meu peito apaixonado tá sentindo grande dor Se o meu bem não voltar, eu vou morrer de amor Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio, eu vou contar pra vocês Tá tudo bagunçado, bagunçou de vez Lá em casa o trem tá feio, eu vou contar pra vocês Lá em casa o trem tá feio, eu vou contar pra vocês Obrigado.